Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando momentos da escola sozinha Pensada com minhas meias três quartos Rezando baixo pelos cantos Seu marido é normal O sábio príncipe virou chato E vive dando no meu saco E sabe eu ainda não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Sou poeta e não aprendi a amar Sou poeta e não aprendi a amar Rouper é não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde Eu ainda tenho uma tarde inteira Dirijo meu carro Com o meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Sou criança e não conheço a verdade Sou poeta e não aprendi a amar 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 Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Vamos numa planta e não aprendi a amar Vamos numa planta e não aprendi a amar Sou poeta e não conheço a verdade Sou poeta e não aprendi a amar Sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Sou poeta e não aprendi a amar Sou poeta e não aprendi a amar Woohoo!